Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VOCÊ QUE SABE GAMER! E no vídeo de hoje você poderá escolher um entre os três presentes da cor purple, pink ou blue. E aí, você está pronto para o jogo? Mas antes, peço sua ajuda para crescer esse canal. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse chegar até você! Agora sim! Que comece o jogo! Tchau! 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 Tchau!